O Rogério foi embora, o Rogério está em campo aí você vê, ele acha parecia garçom, parecia garçom, falou eu vou servir para quem, falou eu vou servir para você Jorge Wagner, então deixa, daqui não erro, 3 a 2, 40 a frente. Você vai acompanhando, do Campo do SBT, uma festa da sua TV, 5 minutos de acréscimo, o jogo portanto, com mais 5 minutos de acréscimo. São Paulo pode abrir, pode tomar o quarto de uma dessas, olha o Gil, e acho que está pedindo, quer jogo, quer bola, está para redar. A torcida começa a ensaiar o Olé, olha o som que você acompanha. Olé, em estéreo você acompanhando o SBT, amarelo, e mais um amarelo aqui. E Itamar, ele apelou no Olé, os jogadores do Corinthians, o banco quase invadiram o campo, e o amarelo para Itamar. Itamar está nervoso, está desesperado, Kaká que não veio para o jogo, ele entrou no seu lugar. Itamar, que tem 4 gols, e terminou com 4 gols no Campeonato Paulista. E o Luiz Fabiano, é um artilheiro isolado do Paulistão, com 8 gols. O Rico ficou com 7, da Portuguesa Santista, Ricardo Oliveira do Santos, com 7, e Luiz Fabiano. É um artilheiro desse Campeonato Paulista, com 8 gols. A segunda melhor meca de gols, tem o Luiz Fabiano, em toda a história do São Paulo. Olha a bola no Gil. Gil segura. Cleber, desarmou, mas com a jogada, parada para o Corinthians. 4 vai terminar o jogo. É fim de jogo. O Corinthians é o Campeão Paulista de 2003. O cara do jogo, para mim, foi Jorge Wagner, para você, Leo Jaime. Eu vou ficar com o Edson, porque ele deu um passo para os dois, além de ter feito o gol, foi um guerreiro. Para você, Zé Fio. Eu vou ficar com os dois, o Edson e o Jorge Wagner, fantástico. É porque a equipe toda do Corinthians foi brilhante. Os torcedores vão comemorando, os jogadores vão se abraçando, olha a festa. Elias Awad e Valmir, Jorge, na festa do título do Corinthians. E o gesso do título do Corinthians. Aqui o Geninho, hein? Vamos acompanhar o técnico campeão, Paulista. Uma emoção muito grande, a realização de um sonho. Eu disse que eu ia correr atrás desse sonho. E acabei realizando. Estou muito contente, um jogo difícil, não um jogo para acertar o coração. Mas acho que o Corinthians se mostrou bastante competente para ser campeão. Foi campeão com o mérito. Ó, Geninho, reverteu uma imagem do Parreira em 14 jogos apenas. Um técnico que fez uma história aqui. Eu não vim aqui para querer apagar a imagem do Parreira, muito pelo contrário. Eu acho que o Parreira tem mérito nesse time, bastante mérito. Eu vim acrescentar alguma coisa. Eu diria que essa mistura realmente que poderia, de repente, nos dar o campeonato foi o que aconteceu. Aí o Geninho, hein? 14 jogos como técnico do Corinthians, 11 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Bom, vamos saber do capitão se ainda sobrou, se ainda sobrou força para levantar o troféu, capitão. Tá bom, todo mundo. Todo mundo lutou aí, todo mundo vai ajudar a erguer. Tá certo. Tá aqui o Fábio no Céu. Aí, abraço. Não tá assim. O que mudou nesse Corinthians? Os títulos. Eu acho que o Corinthians, de 97 para cá, deixou de ser uma equipe sofredora. Mudou seu estilo de jogar. É uma equipe que joga para frente com uma técnica muito grande. Antes, o Corinthians era aquela forma de um golzinho no final, sofrendo para conquistar um título. E hoje, o Corinthians, de 97 para cá, vem conquistando tudo. Tá aí o Fábio, tá bom, Jorge? Depois que uma festa dessa, descansa um pouquinho, rapaz. Carregado no corral, no tal. Esse primeiro título tem que ser muito bem conquistado, né? Aliás, é comemorado. Sem dúvida. Fica comemorar muito. É o primeiro título dessa nação corintiana aqui que eu aprendi a madre quando eu cheguei aqui. Então, tô muito feliz. Tô muito feliz. E a gente fica observando também a sua participação. O gol serviu os dois companheiros. Bom, todos os jogadores do Corinthians já com as suas medalhas. Capitão Fábio Luciano, ansioso pelo momento de mostrar a taça, levantada com seus demais companheiros. E, consequentemente, vibrar ainda mais com essa massa torcida corintiana que grita Uaha! O Murumbi é nosso! Canta o hino do Corinthians. Esse é o momento de extravasar. Leandro, todos, enfim, participando. Esse foi o jogo de número 100 e trance no Murumbi entre Corinthians e São Paulo. E o São Paulo só tem 27 vitórias aqui. 43 de empate com essa vitória. O Corinthians chega a 43 vitórias jogando no Murumbi. Olha a festa do Gil. Esse é o carro. Olha o time do Corinthians comemorando. Daqui a pouco a taça. Festa total no Murumbi. O torcida do São Paulo vai indo embora. O Corinthians continua. No fundo, você acompanha o vindo do Corinthians. Corinthians! 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 Agora os jogadores gritam Lee Edson. Lee Edson! Estão regendo a torcida que grita. Eles puxam os gritos, os cantos aqui do palco, do pódio. E a torcida toda vai atrás. Aliás, um detalhe importante sobre o Lee Edson. Ele tem contrato até janeiro de 2004. Mas existe uma cláusula no contrato que diz o seguinte. Se algum clube europeu quiser levá-lo no meio do ano, ele vai. E aí o Corinthians levará uma compensação financeira. Eu quero ouvir. Eu quero saber também o seu voto para você quem foi o cara do jogo, Elias Awad. Lee Edson. Lee Edson, o cara do jogo. Para você, Valmir Jorge. Fez um, serviu duas vezes, amigo. Como diz alguns torcedores, Lee Edson. Lee Edson. Foi o cara do jogo. O apelido que ele traz, inclusive, da passagem que teve pelo Flamengo. Foi batizado e ele disse que gosta muito. E a torcida corintiana assimilou e está chamando por Lee Edson. Ele que é o garoto da hora do Corinthians. Gil é o cara. Jorge Wagner foi o cara do gol. Marcando dois nesta vitória em cima do time do São Paulo. Da conquista de mais um título. Continua a festa do torcedor do Corinthians. Continua a festa. Jogadores corintianos recebendo as baixas. E não há o que discutir. Não tem tapetão, não tem nada disso. O Corinthians é o legítimo campeão desta temporada de 2003. E esse é outro detalhe importante. Com relação ao preparador físico, o Moraci Santana. Conquistou hoje o 41º título da carreira. E o Doni fez a diferença. Sete. Fez a diferença. O goleiro da hora, sem dúvida. Quatro intervenções ali que poderia ter. Acontecido o gol. E brilhante. Eu acho que venceu a melhor equipe. A melhor campanha. A equipe mais equilibrada. Durante todo esse Paulistão. Sem tantos problemas, né? Como aconteceu aí com o próprio São Paulo durante a semana. E sem dúvida, o Corinthians merece mesmo comemorar. Os jogadores têm que vibrar. Têm que dar a volta olímpica com essa taça aí. Porque é uma conquista mesmo brilhante. E o Vampeta sempre agita, agita, agita. Mas cresce na final. A prova que o passe do terceiro gol veio dele. E o Luetson, de garçom, ajeitou. E o Jorge Wagner fez. Vampeta fez a diferença. Como fez a diferença? O bom futebol do Fabinho do Corinthians. Fez. Eles dois protegeram muito bem ali com a ausência do Kleber. Eles protegeram muito bem as agas. Seguraram ali. Fizeram lançamentos. O Vampeta já estava cansado até no final. Mas continuou com a sua classe, com a sua categoria. E também como uma figura de liderança dentro do campo. Para empurrar o time para frente. E olha a taça. Olha a chegada da taça. Taça Palácio dos Bandeirantes. Instituída em 1990. Em 1990, o Corinthians fica com ela em definitivo pela conquista de cinco títulos. O São Paulo também com quatro títulos ficou fora. E o Corinthians é o dono da taça. Jogadores comemorando. Jogadores festejando. Nem a chuva atrapalhou o entusiasmo do torcedor do Corinthians. Que faz positivo. Que faz o gesto de amor. E nós que estamos precisando de tanto amor, de tanta paz. Nesse mundo. Daqui a pouco a volta olímpica. Olha a faixa. Olha a faixa. Olha a taça agora. A taça que agora fica. Na sede do Corinthians em definitivo. É a taça Palácio dos Bandeirantes. E é o prédio, né? Da própria federação. Paulista de futebol. Olha aqui, senhor. Essa taça Palácio dos Bandeirantes é pesada. Não dá pra dar a volta olímpica. Eu já tive a oportunidade de carregar por duas vezes e é muito pesada. Eu garanto que eles não vão dar a volta olímpica com ela. E agora... E agora... E agora... Nós vamos pra aquela tradicional volta olímpica. Deixa eu ver um pouco aqui a respeito do atacante, senhor. O que faz com que o grupo dentro de campo tem essa vontade, né? Fora a técnica que essa equipe tem, a vontade prevalece, né? A determinação foi maior e conseguimos aí mais uma vez mais um título. Então eu acho que tem um fator aí pra gente colocar. O que foi o momento da conquista, qual foi? Eu acho que foi de... O terceiro gol do Jorge, né? O Jorge fez o terceiro gol, onde acabou com as reais com a oportunidade de São Paulo. E aí depois foi só comemorar. Nós tivemos um momento ruim na partida, mas fomos felizes e vamos comemorar. No capitão Fábio Luciano, carregando essa taça. Tá muito pesado aí, Fábio? Quer uma mão ou não precisa? O grupo tá aí, pô. Todo mundo tem que gostar, né? Se é pesado, todo mundo tem que carregar. É bom que todo mundo tem que gostar. Gostoso isso. No SBT, a gente faz TV pensando em você. Vamos nós, vamos nós. Bonito, bonito. Legal que você tá com a gente. Como está? 20 horas mais 21 minutinhos aqui em São Paulo. O Corinthians conquista seu 25º título de campeão paulista. 25º título de campeão paulista na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa história que começou em 1910 com a sua fundação. Esse time que hoje tem longe a maior torcida do estado de São Paulo. E uma das maiores torcidas do país. Os jogadores continuam carregando aí a taça Palácio dos Bandeirantes. Enquanto você vai curtindo aí, você vai curtindo os gols. Olha só que bonito, ó. Que maravilha. Primeiro Liedson, Corinthians fez 1 a 0. Você tem por todos os ângulos aí, na grande imagem do SBT, o gol do Liedson pra você. O gol que abriu o caminho pra essa conquista do 25º título da história do campeão paulista para o Corinthians. Ó o Rogério. O Rogério conhece tudo. Olha, esse lateral eleita o melhor do futebol de São Paulo nesse campeonato. O toque do Liedson e o gol do Jorge Wagner. Ampliando então, naquele primeiro tempo, a vantagem do Corinthians por 2 a 0. Sem dúvida nenhuma, muita festa dos corintianos pra você. Olha só, os jogadores do Corinthians permanecem ainda no estádio do Morumbi. Você que curtiu a grande transmissão de Dirceu Maravilha, com comentários do Zete, com comentários do Léo Jaime, as participações da Silvia Vinhas, do Elias Awad, do Valmir Jorge. Ó o gol do título aí, ó. Ó o gol do título pra você, ó. O toque do Vampeta, a cabeçada do Liedson e a complementação segura, firme, bonita, do Jorge Wagner. Clacar final, Corinthians, campeão paulista de 2003. 3, São Paulo 2. Imagens ao vivo ainda pra você do estádio do Morumbi. Estamos com 20 horas, mais 25 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por poder estar ao nosso lado. Foi uma grande festa, um enorme prazer poder levar as emoções do futebol pra você, poder levar até vocês as emoções de um dos principais campeonatos estaduais do país. Nosso time agradece o carinho de todos que estiveram junto com a gente nesses meses. Esperamos poder continuar curtindo juntos com vocês a emoção e a alegria do esporte. Bom seria se todas as batalhas do mundo fossem tão saudáveis quanto as que acontecem nos campos esportivos. O esporte é sinônimo de paz e de felicidade. Muito obrigado. O SBT faz TV pensando em você. Campeonato Paulista 2003. Oferecimento Casas Bahia. Tá nas Casas Bahia, tá em casa. Estouradinha de prêmios do baú. Mais de 2.500 prêmios na hora. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Telecena. Um recorde de ganhadores em todo o Brasil. Pfizer. Quem melhora o desempenho sexual, vive melhor. Procure um médico. Bradesco. Bradesco. Há 60 anos colocando você sempre à frente. E Calunga é muito mais Brasil. Onde você encontra a café pelo menor preço. Estilo. T兒. Tchau, tchau.